Segundo informações, um homem conhecido apenas como Vanderlei saiu de casa para tomar banho numa lagoa chamada Lagoa Azul, no final da Avenida Rio Branco, no bairro Santo Antônio, e não retornou mais. No início da noite desta quarta-feira, 8 de junho, uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo. De acordo com informações, o local é muito utilizado para a prática de bebedeira e banho, e a vítima teria sido visto bebendo com os amigos pela manhã, e quando tentava atravessar a lagoa nadando, caiu no buraco e não conseguiu submergir. Ainda pela manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas não o encontrou. No final da tarde, os bombeiros voltaram e realizaram o mergulho e conseguiram encontrar. A polícia militar esteve no local realizando o isolamento até a chegada do Instituto Técnico e Científico de Perícia e da Polícia Civil para a realização de perícia e remoção do corpo para a sede do órgão do ITEP, aqui na cidade de Mossoró. A polícia militar esteve no local realizando o isolamento até a chegada do Corpo de Bombeiros, e a polícia militar esteve no local realizando o isolamento até a chegada do Científico de Perícia e da Polícia Civil para a realização de perícia, e a polícia militar esteve no local.